Fala galera, beleza? THBronx aqui na área jogando Ragnarok Online Mobile e galera, no vídeo de hoje eu quero falar aí um pouco sobre a build de combo da classe Champion e Monk pra quem é Monk ainda. Essa semana rolou um update no jogo que foi um update controverso, ele mudou bastante coisa aí em game e teve uma mudança que melhorou um pouco a vida de quem joga com Champion e tem vontade ou usa as habilidades de combo, porque nós temos aqui várias habilidades de combo para essa classe. Antes deste update dessa semana, era praticamente impossível nós usarmos uma build de combo no modo automático, porque nós temos essas 4 skills aqui e elas nesse sistema de combo funciona assim, você usa a primeira, pra usar a segunda tem que ter usado a primeira, pra usar a terceira tem que ter usado a segunda, pra usar a quarta tem que ter usado a terceira, uma vai liberando o uso da próxima. E como nós temos 4, e também só temos 4 slots disponíveis aqui na barra de skill automática, pra quem não é VIP, era impossível usar isso no sistema de modo automático, quando você deixa lá seu charupando sozinho. Não rolava, por quê? Algumas dessas habilidades, elas pedem o uso de esferas, então você tem a esfera no seu personagem, as 5 esferas, né? A habilidade de combo, ela utiliza essa esfera, você fica com 4, ou com 3, e assim vai. E como nós temos 4 slots só, se você colocasse ali as 4 skills de combo, não tinha espaço pra colocar a skill que recasta a esfera no personagem, essa aqui que está na tela. Então dava pra você brincar com a build de combo no modo manual, ou usando 2 skills de combo somente? Até dava, mas ela tira, na minha opinião, toda a eficiência da build, então era meio que impossível isso. Com o update, melhorou um pouquinho, mas um pouquinho só, na minha opinião. Eu acho que deveria melhorar mais, e já já vocês vão entender o porquê. Mas é uma build, então, que eu não usava. Eu resetei aqui as minhas skills, só mesmo pra gravar esse vídeo e mostrar aqui pra vocês como ficou depois do update, o que mudou, e aí eu vou falar se compensa ou não de acordo com a minha opinião, e vocês decidem, tá? Bom, com a chegada do update nós tivemos a adição dessa skill passiva aqui, olha, essa espada que parece que tem um A desenhado ali sobre ela. Ela é uma habilidade que tem uma caixa aqui de seleção na parte de baixo, que você pode desabilitar ou não. Se você deixar habilitado, ela vai permitir que o seu personagem passe a usar as skills de combo que antecedem aquela que você escolheu. Então, por exemplo, eu vou usar essa última skill de combo aqui, a quarta skill. Pra usá-la, o meu personagem tem que usar a primeira, a segunda e a terceira. Olha, antes do update eu tinha que colocar as quatro ali na barra de skill automática, agora não. Deixo aquela skill passiva ativada, que eu mostrei agora há pouco, aí eu coloco somente a quarta habilidade na barra de skill automática, e o personagem automaticamente vai castar, olha, a primeira, a segunda, a terceira pra mim, e na quarta, que é a que eu escolhi. Dá pra fazer, por exemplo, deixar até a terceira. Eu não sei o nome das habilidades aqui de core em inglês, o meu cliente aqui está novamente em chinês, tá? Então eu vou chamar de habilidade 1, 2, 3, 4. Só que tem um problema, galera. As habilidades, olha, elas têm um requisito especial, que como eu disse, são as esferas, tá? Então pra você usar determinada habilidade, ele vai consumir uma das cinco esferas que o seu personagem tem. Essa quarta habilidade, por exemplo, ela consome duas esferas, e isso tá fodendo com a build, tá? Então eu falei que melhorou um pouco esse update, mas pra mim não torna viável ainda a utilização de build de combo aqui pra classe. Não vale a pena ainda. E aqui vocês vão entender, eu vou exemplificar. Eu coloquei ali na minha barra, por exemplo, somente a quarta skill do combo. Tem também a skill pra castar as esferas, e tem ali a skill pra entrar no estado de fúria, beleza? Eu vou procurar agora um Sting aqui pra matá-lo, porque em Justice eu acho que eu ainda dou miss, e eu não quero dar miss pra ficar mais fácil aqui pra entender. Aqui o spot já está ocupado, deixa eu ter lá. Aqui não. Aqui também não. Beleza, aqui tem Sting. Então eu vou colocar no modo automático. Lembra que eu coloquei, né, só a quarta habilidade? Beleza, vamos ver o que acontece agora, depois do update. Olha, ele já fez a primeira, fez a segunda, fez a terceira, e aí ele castou de novo as esferas. E quebrou o combo. Quebrou o DPS, porque ele não castou a quarta. A quarta, ela pede ali duas esferas. Mesmo que seu personagem ainda tenha duas ou três esferas nele, ele vai recastar a habilidade de esferas pra pegar cinco de volta. E com isso ele vai quebrar a sequência. Quebrar por quê? Porque, dependendo do delay, ou da quantidade de agilidade que você tem no seu personagem, o tempo que a habilidade fica disponível de combo pra ser usada, vai ser insuficiente. Você não vai conseguir usá-la a tempo. Aí ela vai apagar, o ícone ali até fica cinza, né? E não dá pra usar. Tem que começar o processo todo de novo. Desde o primeiro combo, segundo, terceiro, até chegar no quarto. Então vamos lá, ó. Deixa eu começar aqui de novo só pra eu ir contando junto. Agora ele usou a quarta. Então vamos ver aqui, ó. Usou a primeira. Usou a segunda. Usou a terceira. Aí ele castou de novo a habilidade. E agora usou a quarta. Opa, usou a quarta? Não, ele perdeu e começou de novo. Então veja que não tá legal ainda. A sequência, ela não tá boa, tá? O dano maior, 14.900, é a minha quarta habilidade de combo. Essa primeira 7.7. 3.4 é a segunda. Ali ele deu miss na terceira. Então não tá legal ainda pra mim. Acho que não tá valendo a pena. Deixa eu ir pro próximo aqui. Mas o meu SP até já acabou. Então, primeira habilidade. Segunda habilidade. Não usou a terceira. Acabou o SP. É assim que tá agora, tá? Depois do update. Ficou melhor. Porque antes, fazer isso aqui já era missão impossível no modo automático, praticamente. Agora, tá mais fácil. Mas não tá viável ainda. Porque o sistema, ele não tá recastando as esferas só depois que você tiver gasto a 5. E também isso não é tão bacana. Porque cada vez que você perde uma esfera, o dano do seu personagem diminui. Então, realmente, é bom ele castar as esferas novamente. Mas, do jeito que tá, tá quebrando o combo. Eu coloquei Age no meu personagem. Agora ele tá com tempo suficiente de executar a quarta habilidade. Deixa eu carregar aqui uma SP. Usou a primeira. Usou a segunda. Usou a terceira. Carregou de novo. E aí sim, ele usou a quarta. Mas esse tempo que ele para, isso quebra o teu DPS, né? O dano que você dá por segundo, diminui. Se ele não parasse pra ter que ficar recastando ali as esferas, seria bem melhor. E outra coisa, olha o consumo de SP. O consumo de SP é enorme. Por quê? Você tem que castar os combos. Eles têm um SP, um custo de SP alto. E você depois tem que castar a todo momento também a habilidade pra pegar as suas esferas novamente. Então, gasta mais SP. Eu fico falando esferas, dá vontade de falar esfera do dragão. É... não tem nada a ver, né? Com Dragon Ball, mas enfim. E olha que eu tenho a habilidade passiva pra ela recuperar o meu SP e o meu HP enquanto eu estiver no estado de fúria. Imagina se eu não tivesse essa habilidade. Seria pior ainda o meu consumo, tá? Essa quarta habilidade que eu tô usando, o custo de SP dela no level 10 é de 70. É muito alto. E acaba não sendo um dano suficiente pra você matar assim tão rápido e usar menos SP. Se você conseguisse matar até com dois combos somente. Lógico, isso vai dar build de cada um. A minha build não tá montada pra combo. Eu não tenho a quantidade de força e equipamentos necessários. Se tivesse, o dano seria mais alto, mataria com menos combo e o SP seria um pouco menor. Mas ainda assim, acho que não vale a pena. Eu fiquei desanimado, eu estava esperançoso de usar esse tipo de build. Uma outra coisa é, a quantidade de pontos é enorme. Olha, eu tive que desistir ali dos pontos que eu já tinha colocado na skill passiva, que aumenta a força de cada uma das esferas. Pra conseguir pegar todas as habilidades de combo. E nem todas ainda, porque a terceira eu gastei só 3 pontos nela e não 5. Azur eu não tenho mais na build e nem em steel body. Pô, dava pra melhorar. Eles tinham que fazer um sistema que as habilidades de combo gastassem somente SP. Não faz gastar as esferas. Se eles quisessem, não, você tem que estar no estado de fúria pra usar, beleza. Que elas têm essa condição também. Mas tira a parte de consumir esfera, porque isso daí vai fazer com que o seu DPS não caia. O seu personagem não ter que parar pra recastar as esferas no terceiro combo. Isso já vai ser uma ajuda enorme. Você vai economizar SP, vai economizar tempo. Então o seu personagem, em vez de ficar parado, castando skill ele vai estar batendo. E o combo ele vai na sequência bonitinho como deveria ser, né? O legal é você ver o personagem dando combo um atrás do outro. Pá, 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 pá. Não pá, pá. Aí para, carrega. Às vezes nem solta o último, porque o delay, o lag no servidor ou a falta de agilidade no seu personagem fez com que a janela ali de tempo da quarta habilidade, do quarto combo, acabasse antes de você usar. Então, tá foda. Tá foda. Tô sem age aqui ainda, não usei bless. Ó, usou o primeiro. Usou o segundo. Usou o terceiro. Carregou as esferas. E não usou a quarta. Não teve tempo suficiente, porque a quantidade de age aqui em mim é baixa, já que eu não tenho bless, a benção ainda ativada. Mesma coisa, ó. Carregou e não usou. Então, dependendo da build que você estiver fazendo, a quantidade de age e tudo mais, você também vai sofrer com isso. Não vai conseguir usar a quarta habilidade a tempo. Porque ele fica recastando ali as esferas. Deu pra entender? Agora eu vou colocar a age aqui, pra ficar mais rápido. E aí vai dar tempo de usar. Pera aí. Agora foi. Beleza, começar de novo aqui o combo. Usou a primeira. Usou a segunda. Usou a terceira. Aí ele carregou. Usou a quarta. Agora sim foi completo. Então, o primeiro combo meu, ó, tá dando 7.7 de dano. O segundo, 9.4. O terceiro, 3.4. E o último, 14.9. Você pode usar equipamentos pra melhorar isso, obviamente, né? Se você usar equipamentos que ignoram a defesa física, equipamentos que dão força, vai melhorar. Mas você tem que lembrar que você vai precisar de itens pra recuperar o teu SP. Porque o seu SP vai embora muito rápido, tá? Eu não tenho int nessa build. Porque uma build de combo eu vou colocar força máxima, seguido de agilidade, dex pra não dar miss, já que você não vai usar crítico. Então, um pouquinho de dex. E... seria legal ter int? Não, não seria legal. Mas vai ser preciso ter int e itens de recuperar SP, seja diminuir o consumo de SP, tem off-hand que dá isso. Ou então itens que aumentam a regeneração do seu SP. Apesar que no estado de fúria, a regeneração do seu SP, ela para. E você depende daquela habilidade passiva ali que nós temos, que ela faz com que ele regenere um pouquinho. Aí tem runas pra isso que você pode ativar, né? Pra melhorar essa regeneração de SP. Mas ainda assim, eu acho que tá zoado, galera. Eu vou resetar novamente a minha build. Vou tirar as habilidades de combo e deixar somente a primeira. Porque ela, sim, ajuda no DPS. Ela só usa SP, não usa esferas. Tá mais tranquilo. Uma outra coisa que... Então a minha primeira ideia é isso. Tira o consumo de esferas. Não precisa ter que ficar usando as esferas, gastando. Coloca lá. Você precisa ter esferas. Precisa estar em estado crítico. Somente. Mas não consome a esfera. Porque isso aqui, ó. Essa habilidade, ela não tá dando conta de regenerar toda SP. Eu tenho ali dois acessórios de regeneração de SP. Mas carta pra isso eu não tenho. Então são dois acessórios. Mas não quero ter que depender de usar Sorri nas minhas botas. A Ejira. E outras cartas do gênero, né? Não acho que precisa. Uma outra solução seria, por exemplo, você é Monk e você tem duas habilidades de combo. Ele linkar somente essas duas. Então pra vocês usarem a segunda habilidade, tem que ter usado a primeira. Beleza. Já no Champion, na Transclass, tem mais duas. Aí então pra você usar as de Trans, não depende de ter usado a primeira e a segunda junto. Acho que assim ficaria mais fácil e mais tranquilo, né? De se fazer. Beleza? Então a minha opinião do modo geral aí. Pô, não tá legal. Acho que eles têm que rever isso. Até o lançamento do episódio 3. Espero muito que eles revejam. Mude esse sistema. Porque pra jogar no modo manual até dá. Mas no modo automático, build de combo ainda não vale a pena. Tranquilo, galera? Deixa aí nos comentários se você usa esse tipo de build. Se você gosta. Quais são as suas soluções pra esses problemas que eu mencionei. E a gente vai conversando. Tranquilo? Então se você curtiu e quiser deixar seu like, pô, eu agradeço. Fico feliz. E fiquem ligados aí no canal para mais gameplays que eu volto a qualquer momento com outras classes ou alguma outra coisa. Falou, os abraços. Fui. Fui.